Oh, oh, oh Oh, oh, oh. Ó pra mim, vou aqui, tô na moda Te leva pra dar um giro sobre as quatro rodas Brum, brum, beba o gê, isso te incomoda Ah, o dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa cicatriz Antes não, mas hoje eles tão aqui Não peguei viagem, me mantive humilde Ronco alto, seu poste parece um kart Foi o espacial que eu fiz em Marte Essa minha vida até é um freestyle Fala um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Funda-se o hype, meio que sou o hype Tô arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora antes que role o bololo Tua mina me sugando quando teu desculpa Sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vru, vru, bebo o gi, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa cicatriz Tô suave, eu não quero diploma Fiquei tipo na pista, baby, foda-se o corona Fazendo o meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha Trinta pra um, a apelação do ano chegou Sei que eu tô na moda, mas me fala aonde que eu não tô Esse lugar também segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vru, vru, bebo o gi, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa cicatriz